Mano, a turbina do Léo acabou de estourar. Olha isso aí. Acho que ele não viu, mano. Botou de fumaça. Parou. Caralho. Olha isso, mano. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. É aqui, mano, no canal do Léo da Hornet. É o seguinte, rapaziada. Hoje, é... Eu vou gravar um video, mano, mostrando na hora que estourou a turbina da minha porta pros meus amigos, tá ligado? Rapaziadinha do céu! Vou mostrar pra vocês, vem cá, Botos. Vem cá, primão. O Renato gravou o momento exato que acontece, tá ligado? Na hora que eu contei isso pro meu primo... Olha, o Renato, mano, ele salvou... Ele salvou a gravação desse vídeo, mano, porque senão... Tipo assim, mano, encheu de fumaça do carro, o Julinho que tava comigo falou, mano, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E eu falei, vem... Será que tá chegando na arguilha, não? Tipo, na hora que eu vi, rapaziada, você fica pensando em pegar a câmera pra gravar ou apagar o fogo? Eu afundi, né, o cara? O Renato, vou gravar o vídeo, porque se pegar fogo o vídeo já tá gravado. Então, mano, o vídeo tá gravado, eu vou mostrar pra vocês. Vem cá, todo mundo junto. Vem aqui, Teco. Cardão, vem ver, mano. Quando a minha Porsche começou a pegar fogo e não era fogo, era a turbina estourada, eu tenho o vídeo gravado, vocês vão ver, mano, Thiago. Mas onde que eu vou ver? Tomara que nunca aconteça com você, né? Não vai, não vai. Não, amém, amém. Vai ser lá no meu quartre, hein? Vem cá, vem todo mundo. Pode vir. Seus amigos, consegui aqui fazer tudo acontecer. Conseguimos, né, porque foi ideia. Mano, foi difícil, hein? O Coroná dominou. O Coroná tá lá sem fazer nada. O meu Samsung dominou. Vai, dá play com essa merda aí, quero ver. Estão preparados? Vai, vai, vai. Eu só tô vendo fumaça. Ó. Nossa, meu Deus. Meu carro tá lá na frente, ó. Não, não. Não, não. É fã, cara. Tá um chevete ali. Caramba, mano. Nossa. Nossa. O meu carro, então, não. Toca o carro. Nem tinha o gostamento. Nem tinha. Nossa, perigosa. Olha a cara do Renato. Ô, perigoso, né, mano. Olha, já sabia que era a turbina. Mas isso foi na hora que ele começou a gravar. Imagina o começo. Fumaceiro, ainda deve ver. Caramba. Estourou. E fez barulho, né, que estourou? Fez. Foi roubar o carro. Que o carro fez? Qual o barulho? Caraca, né, do céu. Foi assim, teu, mano. Mano, foi. Ó, estourou a turbina, Neville. E eu andei um pouco, porque como eu acelerei o carro pra passar o caminhão, eu não podia, tipo assim, tirar o pé, senão, tipo, caminhão não tava vendo mais nada. E o Renato tava atrás de mim. E aqui eu não consegui encostar. Aí teve que vir pra terceira faixa. Já cê rodou o cara saindo fumaça, o cara deve ter que ficar meio das duvens. Mano, tudo... O Renato olhou porque eu não consigo ver nada, véi. Caraca, mano. Oi, tá bem que o Renato gravou. Conta ali de novo, olha que cê tá chegando perto do... Não, 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 tudo. Viado, teu carro tá com... Ó, não dá pra ver o carro. Não dá pra ver o carro, ó. Chega do nada. Ó, do nada ele vai chegar no céu. Ó, o Renato ele apertou até o pisca. Ó, não dá... Perdido, perdido, ó. Eu acho que até o caminhão que eu passei. Caramba, uma filha de carro ali. Olha o caminhão que eu passei, cê viu o passando? Ó o caminhão, véi. Tipo, todo mundo deve ter ficado no perdido. E tem outro vídeo ainda, que aí foi na hora que a gente saiu daqui, pra ir um pouco mais avante, porque a gente quer ver onde a gente tava, não podia ficar. Mas coloca aí pra ver o que o Renato vai falar. Ó. Não falou nada. Ele falou no começo ainda que ele estourou a turbina. É, ele falou, ele estourou a turbina. Ó, esse aqui. Diz que ele não viu. Mano, a turbina do Léo... Nossa, ele falou na hora do diagnóstico de cimento. Ele, eu acho que a turbina do Léo estourou, e ele não sabe ainda. Mas aqui, mano, eu continuo andando um pouquinho. Mas saiu o céu e a fumaça nos dois escape? Não, só em um... Que é a do lado da turbina. Ah, que deu uma turbina, é igual a BMW, né? É, ele é cruzado. É a turbina, é uma escape, né? Pode ver, ó. Vai sair, eu vou colocar no outro vídeo pra vocês verem. Tem outro? Tem. Tipo, estou na turbina esquerda, mas saiu a fumaça do direito. Isso. Ah, tá. Tipo, ó... Ah, nega! Ué, a prefeitura tá contratando esse livro pra detetizar aqui. Acho que dá dengue. É um pau. E vai certinho pra dentro das casas, viu? Ele matou a dengue, cara. A gente tá meio preocupadão, né? A dengue podia parar e causou acostamento, né? É, não tinha acostamento. Ah, que dói, cara. E o barulho, vamos ler. Ah, velho, mano. Não, ele teve que andar assim um tempinho pra achar o acostamento, sabe? Nossa, e acho que quando fumar vai continuar sem fumar, assim, com o óleo de escape. Não, é lavou. É lavou, mano. Esse Léo é bom. Tomara que lavou, né, Léo? Esse Léo costaneira. Olha, eu tô menino. Aí a gente foi assim mais um pouco até chegar na parte que tinha um acostamento pra gente parar. Ah, senão ele ia ficar perigoso. A turbina, por o escape fazer assim, estoura a do lado esquerdo e o escape, tipo assim, o esquerdo joga pro direito. É porque é muito curto se fosse, né? Se fosse sair direta, são esses caras também existem, né? Mas amanhã fazer é só assim, né? Os caras é porcar. Se você não tem nada no meu canal, eu queria ver se fosse o seu, Thiago. Olha só a corte. O bote de balança, todo risado. Pegou com o pé na boca. Aconteceu o carro no Thiago, eu trago. Eu não me arrependi, mas é que assim, ó. Da piada? Eu morrendo de fome. E daí eu vi aqueles caras e pensei, nossa, estão brincando na rua, né? Estão no bandidinho. Eu parei, mano. Aí o Renato, ó, o bote tá aí. Fica com o Léo. Aí já, tipo assim, quantos minutos? Ah, uns 15. Três horas. Três horas. Três horas. Opa, 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 eu vou contar. O boto ficou comigo até a hora de chegar o bicho, tá ligado? Olha o Thiago Reis, ele quer me contar isso. Mas eu tô falando, tipo assim, como é o bicho? Mas eu vou mentir. Mas vai confirmando, boto. Obrigado, tá? Que o coronado, se fosse pelo coronado me levar embora, ele não é bicho. O quê? Eu levei o cedo ao ar-condicionado dele. Aí, foi o que eu falei, o Thiago Reis. É verdade. Chegou o bicho, não quis levar dois caras. Mano, o Thiago viu o carro no acusamento, ele disse assim, ó. Um erro passou. Ô, o Thiago tava passando o resto na hora, rapaziada. O Renato pegou uma garrafinha d'água e veio assim... Bateu, mano. Bateu no carro do Thiago. O Thiago foi... Que que é isso? Eu passei anos depois, não lembro agora. Passou depois que a Dani. Passou depois que a Dani. Você tava com o cachorro dentro do carro ainda? Ah, tá. Tipo assim, rapaziada, todo mundo parou e viu o carro estragado. Mas ninguém tinha visto, tipo, que saiu toda a fumaça e viu o que aconteceu, tá ligado? Aí... Ah, eu vi que tinha bastante gente junto com você, tipo... O Thiago Reis. Já tava parado. Não. Foi até ali. Aí, ó. 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 Tá mais errado, né? Nossa! Nossa senhora! Aí, me espalha, que que é isso? Que Deus do céu! Aí ele já tá em Rolândia, já! Que Deus, mano! Cara, não diga. Isso porque um dia antes tinha perdido um iPhone de 11 mil reais. Não, ó. De verdade. Eu nem lembro desse vídeo. Eu tenho que explicar. Eu acho que eu vou pegar um dia, gente. Vou explicar o que que foi em Porto Rico pra mim. Perde de novo. Menos de 30 mil... Ah, só tem coragem de falar agora, né? É, porque, olha. Foi no maior tempo, né? Viajou. Aí, agora que eu tô em casa, que eu tô lembrando. Perde um. Mas é isso. A boletadeira passando do lado ali. Porto, modelo chefe. Gente, o bagulhado? Foi feio. Agora que eu vi, foi feio. Mas daí, tem a gravação deles na hora que chegou o guinjo ou não? Ah, eu tenho. Mas aí tem outro vídeo. Tem que ver no canal dele. Aí você vai ter que ver logo o canal dele. Que eu gravei. Então é isso, rapaziada. Vocês viram como vai... Vai deitar no seu quarto. Eu nem entendi. O coronado vai arrumar a internet agora. É, o coronado, por favor. Arruma a internet pra nós desses quartos aqui. Dá uma avisada no quarto do Léo também. É, dá uma ajeita. Olha essa bagunça aqui. Que que é isso? Pra mim tá lindo. Adoro desse jeito. Não, não gosto não. Nada disso. Não tô gostando desse jeito aqui. Vou botar uma lustradinha essa bota aqui pra nós. É, pode ilustrar que hoje tem rodeio, pinhão. Eu vou levar a Nath. Bora. Bora. Para de quebrar minhas coisas. Eu não gosto que ninguém fica mexendo aqui, hein. Porra. Ó, vocês vão ficar quebrando minhas coisas. Thiago. Sai daí. Ó, eu brinco muito com você, lembra? É, eu lembro, mano. É o outro carrinho. Tem que trocar filha. Ó, rapaziada. Pra pegar a testa na mesa, foda. Não, não. Um outro carrinho. Vai. Vai, 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 vai. Todo mundo, todo mundo. Vai, fala pra eles. Ralando. Viu, c... Caraca, você postou um serviço. Vai, Fernando, bota a ordem aqui. Vai, rapaziada. Todo mundo dentro dela. Vai, eles. Não é o outro deles. Deixa, deixa que eu falo. Só vai. Deixa que eu falo. Ah, tá, deu certo, Deco. Não. Caraca, legal. Parece que você é um deles agora. Uhul. Ó, que legal. Foi. Ah, ninguém quer descer. Eu vou descer, tomar café. Não, mano. Olha isso aqui, mano. Deixa eu ver. Tá funcionando? Tá. Que que é isso aqui? Uhul. Que legal. A gente pode brincar todo mundo junto. Vamos lá. Aquele dia eles só brincando ali embaixo. Mas não trava o negócio? Ah, não. Quebra, não. Vai, 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 vai. Vai embora, vai embora. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Vai embora. Você vai respeitar. Vai, vai, vai. Vaza. Já tô sem pôr, já vou ficar sem pôr. Vai embora. Ó, Renan, olhando suas coisas aqui. Vaza, vaza. Todo mundo. Todo mundo, vaza. Rapaziada. Rapaziada, cala. Você também. Falou? Tô suando, tô suando. Aí, gente. Acabou o vídeo. Que que você esqueceu? Que isso? Que... Velha da hard. Rapaziada, mano. Quem gostou desse vídeo mostrar pros meninos, mano? Deixa muito like. E já, já, mano. Já vou gravar um vídeo da turbina nova da minha Porsche que eu vou arrumar, demorou? E eu só tenho que ver quanto que vai custar porque não deve ser nada barato isso aí. Que que você vai pegar umas placas? Ah, você não podia ver essas placas, Mifinha. Puxa. Vamos fazer cocô e comer o café da... Que isso? Mano, vamos deixar inscrever no canal se você gostou, deixa o like e rolar o bolinho.